Sei que é doloroso um palhaço Se afastar do palco por alguém Volta que a plateia te reclama Sei que choras palhaço por alguém que não me ama Sei que é doloroso um palhaço Se afastar do palco por alguém Volta que a plateia te reclama Sei que choras palhaço por alguém que não me ama